Na proteção respiratória existem vários serviços, tá? De suporte na gestão, na seleção de respiradores. A empresa pode te contratar só pra fazer a seleção de respirador dela, só pra verificar se é tudo certo, pra ajudar ela na gestão. Você pode ser contratado, você pode oferecer a implementação total do PPR, elaboração de documentos, treinamentos, não só pra usuários de proteção respiratória, como também pra todos os envolvidos no PPR, ensaio de vedação, mas assim, auditoria no PPR, palestras, gente, o que eu fazia de palestras em CIPAT, meu Deus, assim, só de palestra em CIPAT, gente, olha, e olha outra coisa, tá? Perceberam que palestra em CIPAT você não precisa de aprofundamento. Palestra em CIPAT, gente, é coisa assim, ó, rasa, dentro do universo que a gente costuma mergulhar, é o serviço mais tranquilo de ser feito, né? Mas enfim, o que eu tô querendo dizer? Nesse leque de oportunidades da proteção respiratória, a gente pode oferecer serviços de forma independente. Por exemplo, lá na organização tem alguém que escreveu o documento, o documento. Se ela me contratar só pra treinamento, eu posso? Posso. Eu faço, chego lá, eu faço treinamento. Ah, não, mas ela só quer auto-ensaio de vedação. Eu também posso fazer auto-ensaio de vedação no respirador que eu não selecionei. Eu posso fazer só o documento pra empresa, eu posso fazer só uma etapa. Então, o que é legal? Dentro da proteção respiratória, a única coisa que você precisa ser é capacitado pra aquela atividade que você fez. Fazer corretamente, né? Então, assim, nas terceiras, por exemplo, nas terceiras me contratam pra eu fazer ensaio de vedação no respirador que a contratada selecionou. Então, eu nem tenho o poder, eu nem consigo ver se a seleção tá correta ou não. Eu sou contratada pra fazer ensaio de vedação e eu respondo só por aquilo. Então, assim, se tu tiver um perfil de gostar mais de elaboração de documento, fica só na elaboração de documento. Se tu gostar só de treinamento, faz só treinamento. Se tu gostar de ensaio de vedação, faz só ensaio de vedação, né? E aí, só que uma coisa abre porta pra outra. Se tu pegar um treinamento pra fazer, um treinamento... Quando tu entra numa empresa pra fazer treinamento, tu só não vende o PPR comprado se tu não quiser. Se tu for fazer ensaio de vedação, melhor ainda, porque tu começa a pegar todos os erros, as reclamações de usuários, as incompatibilidades e tu consegue mostrar pra empresa que o erro tá na seleção, que o erro tá no documento, que o erro tá no PPR. Então, primeiro, a vantagem do serviço, Leandro, é essa flexibilidade de você poder oferecer várias coisas pro cliente. E qualquer porta de entrada... Eu sempre falo isso pros alunos, ele fala... Jorge, é verdade, eu fui lá dar um treinamento e saí de lá com o PPR fechado. Eu fui só pro treinamento e eu fechei o PPR inteiro lá na empresa, porque só no treinamento a gente já viu quantas falhas tinham e aí eles enxergaram o benefício. Então, qualquer porta de entrada do PPR é uma grande oportunidade. Tu pode escolher quais serviços tu quiser. Ou, né, pelo que tu acha mais interessante da forma, da questão do preço, né? Do rendimento. Então, assim, Leandro, falar de valores... Não sei que forma a gente pode colocar aqui, mas, por exemplo, né? Se eu trabalhar só com treinamento, certo? Se eu tiver ali cinco, seis empresas pra treinamento no mês e fazer duas, três turmas de treinamento, pronto. Eu já tenho uma renda muito satisfatória. Superior é... Vamos botar ali a questão de cinco mil, né? Se eu tiver poucas empresas que me tragam duas, três turmas de treinamento... E a gente sabe que uma empresa sempre tem mais de uma turma de treinamento, né? É o turno da manhã, é o turno da tarde, é o turno da noite, pronto. Você já fechou ali cinco empresas e você já conseguiu faturar a sua renda de cinco mil reais. Gente, cinco empresas, você trabalha cinco dias no mês? É. Sim. Você consegue fechar um serviço pra poucos dias no mês faturando uma renda alta. Aí você pode verificar, né? Eu quero oferecer todos os serviços ou quero começar só com treinamento. Quero entrar já com a porta do ensaio de vedação, né? Ou quero fazer documento ou fazer documento em todos os serviços, tá? Tem essa flexibilidade e essa facilidade do faturamento, Leandro. Sabe? Então, assim, documento. Eu pratico, né? E passo pra nível Brasil, assim. Que um documento você leva alguns dias pra fazer, né? Focado no documento. E você consegue faturar o que tem pessoas que trabalham o mês inteiro pra faturar, né? Um salário, tá entendendo? Num documento. Tem alunos aí que fecham contrato de mais de cinquenta mil num único trabalho, né? Então, não é só comigo. Tem alunos fazendo isso também, né? Então, cada região tem um preço. Mas, quando a gente sabe executar o serviço pro cliente, a gente não vai fechar através de preço. A gente vai fechar através do benefício e você pode cobrar o preço que você quiser. Porque ele já vai sair ganhando com o teu serviço, sabe? Então, essas... Tem essas facilidades aí, né? Do faturamento do serviço. E outra coisa, gente. Zero concorrência. Que concorrência você tem? Que concorrência você tem no mercado? Tá entendendo? Hospitais. Não tem hospital nenhum com PPR, gente. Pode ir, tá? E nunca parem na primeira pergunta. Uma coisa que eu falo. Se tu for investigar o outro mercado, se tu for avaliar o mercado da tua região, da tua cidade, a empresa fala, ah, eu já tenho a PPR. Gente, pode pegar o documento. Não vai ter a parte de seleção de respiradores. Não vai ter nem FPMR, FTA. Tu não vai achar nunca nesse documento, né? Não tem lá as atividades específicas. Ensaio de vedação feito por amostragem, né? Feito 30 ensaios de vedação por hora. Isso pronto, já cai por terra, já, né? Então, só de saber a técnica certa, já consegue vender o serviço com facilidade e com zero concorrência, né?